bora lá galerinha testar o root dois dedos tecnoiz o root galera foi feito por mim mesmo só lembrando que viagem é essa velho que baitolagem é essa velho e viagem é essa velho e os caras estão ali para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato replay instantâneo quem não escapa eo ah Ai, morri Ai, que burro Dá zero pra ele Fiquei meio perdido aqui, galera Fiquei meio perdido, galera Ai, tem que nó isso da capa, velho Por que, velho Ai, morri, morreu Tem que dar uma morreu, galera Morreu, seu vagabundo Vagabundo Pega uma arma aqui, ó Vocês viram a mira de T-N-I-Z, ó Ó Ó Opa, tô bugando, tô bugando Ah, tô errando o botão de correr Tá bom E play instantâneo Ai, que nó, capão Rapaz do céu Eu tô dizendo o mesmo, galera Até que tu não joga qualquer hold, meu filho Galera O que que vocês estão achando? Hold de quatro dedo Tem que ser mais devagar, ó Bebo Ó Tem que ser mais devagar, ó Ai, corre Corre, corre, corre Ai, retomar o tiro Ó Ó Ó Morri E morri Morri, 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 morri galera do céu, deixa eu abaixar esse volume aqui, senão vocês não vão me escutar aqui, ó ai eu tenho que pegar a dor, não tem jeito, não tem jeito a gente tá perdendo ah não, eu tô bugando, então peraí, de quanto? 21, 22 peraí, miga pra lá seu pera da mãe tenta ver é galera, é complicado, mas... não vamos perder, não vamos perder galera vamos virar esse jogo, vamos virar galera, vocês bota fé ah não, contou, vocês viram o capa né galera vou pegar uma armatelona aqui boa 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 e caiu e caiu falou galera que que você achar o galera da rua de dois dedos aí foi bom foi ruim comenta aí nos comentários deixe seu comentário beleza foi falou lembrando que estava jogando no moto g8 play estava só no luta beleza fui